Música Na tarde da última segunda-feira, lideranças comunitárias tiveram mais uma oportunidade de apresentar à administração municipal suas demandas. O encontro foi realizado no gabinete do prefeito Bruno Siqueira. Cerca de 20 lideranças da região norte e nordeste da cidade participaram. O evento realizado pelo chefe do executivo teve como objetivo estreitar ainda mais a relação entre prefeitura e os representantes da comunidade. Um resumo com diversas realizações do executivo municipal foi apresentado através de um vídeo produzido pela Secretaria de Comunicação Social. Para os representantes, uma tarde muito produtiva. Além de apresentar demandas, dúvidas foram esclarecidas. Maravilhosa, tá? Porque a gente não tem isso nas gestões, né? Então o prefeito Bruno está fazendo um sucesso com esse trabalho dele. E bom que a gente pode falar diretamente com ele, né? Vim aqui para poder fazer nossas indicações e a comunidade está sempre nos cobrando. E com o prefeito assim, minha filha, nós só temos a ganhar. Boa, excelente essa participação dos moradores, das associações em conversa juntamente com o prefeito. Isso é de grande valia que dá abertura de nós expor, levar a necessidade do bairro diretamente para o prefeito. Já conseguimos bastante coisa, limpeza do bairro, já conseguimos o combate contra a dengue, passeata contra a dengue, então já está melhorando já. Foi ótima, coisas que a gente não sabia, ficamos sabendo. Estava faltando mesmo esse intercâmbio, né? Entre a administração e a comunidade. E ninguém melhor do que os líderes comunitários para estar levando o que de novo aprendemos e trazer as dificuldades da comunidade. Eu já fui muito bem atendida, porque desde quando ele entrou ele já fez bastante coisa para mim. E estou sendo muito bem atendida mesmo. Essa é uma reunião para aproximar também, que é importante, e a gente descobrir as nossas possibilidades juntos. Aquilo que a associação de moradores pode fazer e aquilo que a prefeitura pode fazer. E a gente, esse é o nosso papel, né? Fazer essa ponte do morador com os serviços públicos. Não posso reclamar que sou muito bem atendida em todas as secretarias. Consegui fazer a sinalização. Agora, graças a Deus, veio coroar para a gente, com o trabalho da prefeitura, a ampliação e reforma da UBS. Muitas coisas têm sido feitas, sim. As pessoas têm que procurar se informar das coisas. Música